A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo. Feira de Santana, nesse momento, está se aproximando o governador da Bahia, Jacques Wagner, onde vai inaugurar a avenida Noide Serqueira, uma avenida importante que leva o nome de um grande político, um grande empresário da cidade de Feira de Santana, um Noide Serqueira, e já está presente aqui diversas autoridades, secretários, jornalistas. Um momento importante para a Feira de Santana, um momento importante para a Bahia. São mais de 8 mil quilômetros de extensão essa avenida, uma das maiores avenidas de Feira de Santana. E aqui, logo no planejamento, nós conversamos com o diretor da Condé, e ele estava falando a respeito de mais um investimento de 12 milhões, falamos também com o secretário de Agricultura, Jair Carneiro, que é de 12 milhões esse investimento que vai ser feito aqui na construção de um novo viaduto. Porque sem a construção desse viaduto, fica inviável você vir na Irtocena e você poder retornar para Salvador. Você que ia ter que ir lá no Cajueiro e ir de novo em Feira de Santana, mas o governador é sensível com os pedidos, com as reivindicações, e vai construir esse viaduto, uma verba de aproximadamente 12 milhões. Todo o povo de Feira de Santana, dizer da minha alegria de estar inaugurando a Nóis de Cerqueira, a avenida seguramente mais bonita de Feira de Santana, que praticamente abre um novo vetor de desenvolvimento aqui, eu diria assim, uma nova feira, uma avenida bonita com ciclovia. Só para vocês terem uma ideia, ela é o dobro em extensão da principal avenida pré-existente em Feira, que é a Getúlio Vargas. Ela dá mais do dobro da Luz Eduardo Magalhães de Salvador. Eu creio que como avenida, ela só perde do que eu conheço para a avenida Paralela em Salvador. Então foi feito com muito carinho, com muito capricho, eu creio que os familiares de Nóis de Cerqueira devem estar orgulhosos, porque é uma homenagem que realmente sela no nome dele, é um carinho especial para a Feira de Santana. Aqui são praticamente 30 milhões que nós investimos. Estamos investindo agora 12 milhões, eu já dou autorização para abrir a licitação, para fazer a licitação do viaduto, para que se facilite o retorno para Salvador, dos que saem pela Nóis e vão para Salvador. Tem uma outra melhoria que a gente deve fazer, dois quilômetros adiante, que é um outro retorno e, portanto, a gente está equacionando. Mas eu acho que vale aqui comemorar, como toda obra, ela é uma obra que cada momento você tem alguma coisa para melhorar, mas é uma obra que está sendo entregue completa, é uma avenida de mais de 8 quilômetros, de 30 milhões, e que eu, como governador, me sinto assim muito confortável de dar esse presente, como estamos dando outros presentes em Salvador, para a Feira de Santana. Semana passada, ou retrasada, eu estive aqui com o ministro Paulo Sérgio, também assinamos duas obras que têm impacto em Feira de Santana, a duplicação da 101, a duplicação da 116 Norte, com o Anel Oeste sendo ampliado, portanto, melhorando todo o entorno de Feira de Santana. Vamos fazer também o Anel Sul de Feira de Santana. E eu vim agora discutindo com o secretário de Infraestrutura, o que eu chamo de Rodo Anel de Feira, que é saindo da 324 antes do parque de exposição, e a gente vai fazer uma grande saída para chegar logo depois da Universidade Estadual de Feira de Santana, e, portanto, tirar todo o tráfego pesado de carreta, que vai com o sentido norte, que vai para a Serrinha, que vai para o norte do estado e do país, tirar esse tráfego daqui de dentro de Feira de Santana. Então, as coisas estão acontecendo, eu quero parabenizar mais uma vez Feira, e a Noite Cerqueira está aí, repito, é a maior e mais bonita avenida de Feira, e a segunda maior do estado, maior do que ela, só a Avenida Paralela. A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo.